Oi gente, boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. E hoje pessoal, eu resolvi gravar mais um vídeo pra vocês, mostrando aqui as flores do meu jardim do mês de julho, tá gente? Todo mês eu lanço esse desafio, mas porém eu acho que o mês passado eu não lancei, mas esse mês eu vou lançar. E a criadora desse desafio foi a Vilma Galvão, Amor às Plantas, que lançou esse desafio, tá pessoal? De mostrar aí as flores de todo mês, né? Do nosso jardim. Hoje não tem muitas flores, mas eu vou mostrar as que tem aqui, tá gente? Peço pra vocês que vão lá no canal da Vilma Galvão, Amor às Plantas. Pessoal, dá uma passadinha lá. Se vocês gostarem do vídeo dela, né? Do conteúdo também, dá uma focinha pra ela lá. Então, vamos pro vídeo, pessoal. Primeira florzinha que eu vou mostrar é essa lindona aqui, desse trevo roxo. Lindo, lindo, lindo. Gente, eu coloquei no Instagram esse trevo bombô. Todo mundo gostou desse trevinho. Olha que lindo que ele está. E a florzinha dele está assim, maravilhosa. Vou mostrar aqui umas florzinhas só desse colar de rubim, porque o meu estava tão feio, gente. Aí eu fiz umas mudinhas aqui e a outra eu decapitei. Mas olha, tem florzinha aqui linda, linda, maravilhosa. Olha isso. Que coisinha fofa. Vamos que eu vou mostrar aqui. Tem só uma florzinha do Liro da Paz também que tá acabando, gente. Olha isso. Logo mais vou ter flores das minhas falhanópolis. Olha ali. Aqui tá vindo outra arte florais. Depois eu vou mostrar minhas falhanópolis pra vocês. Então, vamos que vamos. No próximo vídeo eu mostro pra vocês. Deixa eu mostrar a florzinha aqui da minha coloméia peixinho. Olha, que gracinha. Ela é uma coloméia peixinho, porque tem esse formato, gente. Olha, que lindo. Parece um peixe mesmo, aquele peixinho amarelo. A florzinha da minha huérnia, olha, que linda. Continua assim sempre florida, né? Aí vou pausar, vou mostrar algumas flores das minhas rosas, roseiras, tá? Já volto. Voltando, gente. Olha que lindo. Tá começando ainda a abrir, né? Essa aqui é uma amarela. Tem também, tem outro botão aqui que tá surgindo. Tem da amarela também, pequenininha. Essa daqui é da maior, olha, da grande. E essa daqui é da pequena. Essa aqui tá vindo botões. Essa daqui é uma roseira, que é da rara. Ela é de duas cores. Quando ela abrir a floração, vou mandar pra vocês. Olha, gente, que coisa fofa. Tá começando a se abrir, gente. Dá muito purgão quando elas estão assim, com flores. Então, tem bastante purgão. Aí, essa aqui também, olha que é purgão, gente. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Olha isso. E eu comprei óleo de ni, mas olha isso. O tanto de purgão, gente. Olha, quando ela tá com floração, olha isso. Eu não venço esses purgão. Aí, aqui tá vindo um botão, por isso que tá com purgão. Aqui tem outro botão. Olha essa que linda. Vermelha. E tem mais botões vindo aqui, pessoal. Olha, pessoal. Eu poderei aqui, você viu que tava linda, né? Mas eu dei uma poda radical nelas. E elas não tão muito bonitas, mas logo mais elas vão ficar lindas. Coloquei outra aqui, que essa daqui também não tava indo pra frente. Que é uma rosa bem linda. Quando ela florescer, vou mandar pra vocês verem. Olha que gracinha essa também. Aí, olha, gente. Que linda também. Olha, teve que pausar, porque as minhas filhas tão falando, né? Sempre é isso, gente. Eu vou ter que gravar vídeo 5 horas da manhã. Porque não tem jeito. Olha aqui, gente. A Erika. Eu sou louca por essa Erika. Linda. Acho linda ela, né? Eu quero comprar da branca. Essa daqui tá feinha, gente. Tenho que mudar. Essa aqui é linda. Ela dá uma flor linda, mas porém tá feia. Olha a minha Xanana, gente. Olha. Também tá bem feinha. Não sei por que é o substrato, eu acho. Vamos pra aqui. Aqui é o meu girônio. Olha que lindo. Aqui é a minha calanchoe, que ainda está assim, lindona. Olha. As minhas rosas do deserto. Olha que linda. Olha isso. Aqui tá vindo mais botões. Olha isso, gente. Gente, quebrou um brotinho. Aí eu coloquei aqui nesse outro vaso. Olha que lindo. Aqui tem outra planta que também que dá uma florzinha amarela. Que eu vou tirar desse vaso. Esse aqui eu sempre esqueço o nome dessa planta, gente. Sempre esqueço. Essa também não sei o nome. Olha que linda. Essa daqui ficou um mês e pouco sem florescer. Agora tá vindo de novo. Olha que gracinha essa, gente. Olha isso. Vou mostrar aqui a última florzinha que tem aqui na frente. Olha. Que lindinha. Rosinha do sol variegata. Olha, gente. Eu fiz um mix aqui, mas eu vou desmanchar, porque tá bem feinho. Tá ficando tudo feio. Agora vamos lá, Patrícia, que eu vou mostrar pra vocês uma flor linda que eu vi hoje. Por isso que eu resolvi gravar pra mostrar pra vocês. Já volto. Olha, gente. Ainda a minha calanchoe tá assim ainda, com esse sininho lindo. Olha, tá acabando a floração e eu vou podando. Olha essa aqui também, calanchoe. Calanchoe, olha. Aqui tá acabando já, olha. Tá vendo? Tá acabando já a floração. Olha que mimo, gente. Isso aqui. Olha isso, repletamente de flores. Olha que gracinha, gente. Essa florzinha é um mimo, olha. Ela todo inverno, ela floresce desse jeito, olha. É um conhecido popularmente como brinco de princesa, colar de princesa, mas é um sédum. Smiliate, eu acho o nome. Tenho bem certeza. Olha isso, gente. A minha escravinha. Amo essa escravinha, gente. Tem umas ali, como já mostrei, tá sem flor agora, mas aqui tá vindo um botão de uma branca que tinha quatro, tipo. Quatro, é. Três, tipo. Aí agora, não, tinha quatro. Morreu uma aqui, ficou três. Essa aqui é uma cor, essa aqui é outra e essa aqui eu acho que é uma branca. Não tenho certeza, mas tá aparecendo. Ai, gente, saindo do foco um pouquinho. Olha que coisa mais linda. Que tá, meu Deus. Vou mostrar mais flores. Olha isso, gente. Olha que espetáculo essa suculenta, repleta de florações. Ainda tem botões pra abrir. Olha. Que coisa mais linda, gente. É muito fofa essas flores dessa suculenta. Aí tem aqui florzinha dos meus beijos. Aqueles beijos diferentes até caíram aqui. Tem essa florzinha aqui, coisinha mais linda. Olha, gente. Eu não sei o nome dessa planta, mas só sei que ela é muito linda. Linda. Hoje a minha finca roxa não tá florida. Mas, gente, eu vi aqui. Vou mostrar pra vocês. Espera só um pouco que eu vou mostrar a flor linda aqui. Eu vi aqui, que eu nunca tinha visto. Olha isso, gente. Arte florais. Dessa suculenta. Tá vindo outra ali, ó. Vamos lá pra florzinha que eu queria mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Que linda. Olha isso, pessoal. Que coisa fofa. Eu vi agora essa florzinha desse lindão aqui. Um clorofito. Muito, muito lindo. Ele está aqui, né? E olha isso. E ele tá... Isso daqui além de que é flor, né? E é muda, olha. Cheio de mudinha, olha. Então, vamos pra mais flores no meu jardim. Deixa eu ver. Aqui ainda tem mais, olha. É dessa lindona. Que ainda não morreu, mas tá quase morrendo. As outras tá se abrindo agora, olha. Que linda. Vamos mais, vamos mais. Tem aqui dessa lindona que tá acabando também a floração dela, olha. Minha suculenta pulvinata. Olha como ela está linda. Lindona. Também tem florzinha dessa crássula aqui, olha. É um tipo de florzinha. Olha que gracinha. Olha a minha cachorra tá, gente, deitada. Tá da folgada. Ah, deixa eu mostrar um pouco das flores da Beldroegas, que não tá bonita. Mas logo vai ficar, porque eu vou fazer um novo replante, olha. Amarela. Aqui hoje não tá aberta, né? Vamos lá, vamos lá. Tem mais vinca aqui, olha. Linda. Ontem essa lindona que abriu, olha. Uma florzinha, mas amanhã vai abrir mais aqui, olha. A iris. Tem essa lindona aqui ainda, olha. Maravilhosa. Vamos que vamos, vamos que vamos pra cá. Olha aqui da trapoeira barroxa. Eu quero renovar esse vaso, porque tá bem feinho. Olha isso. Mas ela tá assim, com a florzinha, olha. Que gracinha. Aqui, no meu orquidário, tem essa lindona, olha. Maravilhosa. E tá vindo mais arte florais. Deixa eu ver. Ainda essa lindona tá assim, repleta de floração. E bastante abelhas em cima dela, olha. Essa aqui é a orquídea do sorteio, tá? Tem essa outra lindona aqui, olha. Ainda não acabou a floração. Maravilhosa. Aqui, abriu todas. Só tem um botão ainda pra abrir, olha. Aqui em cima. Olha aqui. Mas já abriu quase todas, olha isso. Que linda, que linda, que linda. Aí, essa aqui, ó, Denfall. Falta... Tá começando a abrir esse, falta um botão pra abrir. Olha que linda. Que espetáculo. Tá na treza de Deus, né? Perfeito. Aí, olha, gente. Tem essa linda aqui, olha. Que está crescendo a arte florais dela. Olha que linda. Muito fofa, né? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Mostrando pra vocês as flores do mês de julho, né? Sempre eu lanço aí esse desafio mostrando as flores do mês de junho. Não vou convidar ninguém, mas deixem aberto pra quem quiser fazer. Mostrar as flores do seu jardim. Mostra aí pra nós que eu vou ficar muito, muito feliz mesmo de vocês mostrarem as flores de vocês do seu jardim. E agradeço a todos vocês que estão aí se inscrevendo no meu canal. Estou muito grata mesmo. Logo mais eu vou fazer um vídeo de agradecimento, né? Muito obrigada mesmo. Peço pra vocês que estão inscritos no meu canal. Deixe o seu like. Seus comentários que eu vou amar responder. Compartilhe meus vídeos nas redes sociais. No grupo do WhatsApp, né? Pra que bata logo esses mil. Que eu tô muito ansiosa. Que bata logo, né? Chegue logo os mil inscritos. E quem não for inscrito, assisti meus vídeos. Gostar do meu conteúdo. Se inscreva, deixa o seu like. Compartilhe meus vídeos nas redes sociais. E é isso, gente. Beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.